Acabou de rolar a cerimônia com os indicados ao Oscar 2023, eu acabei de assistir e trago esse vídeo quentinho aqui pra vocês com minhas primeiras impressões. Vou citar os indicados das principais categorias, né, das categorias que as pessoas, público pop, né, gosta de receber aí do outro lado. Então, lá no final do vídeo eu trago alguns comentários, né. A primeira coisa que dá pra notar é que um dos filmes mais citados, né, na maioria das categorias ali é Nada de Novo no Front. Um filme que, pra mim, ele tem muito potencial de ganhar muitos prêmios e não foi visto tanto pelo público pop. É um bom filme de guerra, da Primeira Guerra Mundial, e está de fácil acesso na Netflix. Então, já falo pra você, já deixo uma dica aqui no início desse vídeo. Eu vou começar aqui pela categoria de melhor animação, que é uma categoria que chama bastante atenção do público pop. Então, entre os indicados estão Pinóquio, do Guilherme Del Toro, disponível na Netflix. Marcel the Shell in the Shoes On, que eu não sei onde é que está disponível. Gato de Botas 2, disponível no cinema. A Fera do Mar, disponível na Netflix. Red Crescer é uma Fera, disponível na Disney+. Gato de Botas 2 tem uma linguagem muito atual, né, dos desenhos atuais. E eu acho que ela consegue encantar demais. Claro que está batendo de frente com o Pinóquio, do Del Toro, que traz uma mensagem super profunda e até um pouco pesada. E, de repente, o Pinóquio vai levar essa categoria, mas eu, aqui do outro lado, torço pra Gato de Botas 2. Bom, gente, se está gostando desse vídeo, deixa o like. É muito importante para o canal, que vai mostrar para cada vez mais pessoas que o Poquinha na Manteiga está crescendo devagarzinho, mas está crescendo e o YouTube começa a entender e entregar esse vídeo cada vez mais, tá? Te inscreve no canal, se não é a primeira vez que está chegando por aqui e toca no sininho das notificações. Uma coisa importante de eu falar para vocês aqui é que tem vários filmes que ainda não chegaram no cenário aqui no Brasil, né? Não chegaram nos cinemas, então tem filmes que eu ainda não assisti, não posso dar o meu pitaco por completo. Mas nós estamos lendo aqui as informações que saíram no Oscar, trazendo, fazendo alguns comentários, então espero que você entenda. Melhor ator coadjuvante indicados, Brandon Gleeson, para os Banshees de Inishin, é difícil de falar o nome desse filme aqui. Esse filme chega essa semana nos cinemas, é bom lembrar. O Brian Trianry, gosto muito do ator, ele está concorrendo por Kazeway, que está disponível na Apple TV+. Para mim o favorito aqui é o Judy Hurst, que faz os Falbermans, ele tem uma participação de 10 minutos no máximo, mas ele traz muito entretenimento, assim, ele faz uma coisa bem diferentona, certo? Um dos favoritos para a categoria aqui também é o Q1 Khan, de tudo em todo lugar ao mesmo tempo, ele faz um papel bem legal, se emocionou bastante, já ganhou prêmios nessa temporada. O cara é gente boa pra caramba, alegre, ele foi esquecido muito tempo pela mídia, achando que ele não tinha mais talento. O discurso dele agora, das últimas semanas nas premiações, é a coisa mais linda do mundo. E aqui como ator coadjuvante também está concorrendo o Barry Coogan, que é um cara que eu sempre falei bem e disse, esse cara vai estourar mundialmente. Os primeiros trabalhos dele eu já notava isso, porque ele era um guri que mandava muito. E eu já falava, pode procurar nos vídeos anteriores aqui, que ele ia chegar no Oscar um dia. Ele chegou muito mais cedo do que eu esperava, mas ele já está concorrendo a melhor ator coadjuvante. Ele não vai levar, mas ele já está tendo a cancha de estar entre os indicados. Melhor atriz coadjuvante, Angela Bassett, por Pantera Negra Wakanda para Sempre. Estou torcendo muito por ela, muito, muito. Essa é uma das categorias que sempre tem muita gente boa, né? A categoria de atriz principal e atriz coadjuvante, todo ano a gente tem muita gente boa. Ong Shao, por A Baleia, que vai chegar ainda no cenário nacional, não chegou ainda nos cinemas brasileiros. Carrie Condon, de Os Banshees de Nishereen. Jamie Lee Curtis, por Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Isso aqui pra mim é a coisa mais linda que acontece, porque ela manda muito bem lá. Eu não esperava uma indicação dela como coadjuvante, posso dizer pra vocês. Porque quando eu vi o filme lá, há um tempo atrás, esse filme me trouxe muitas sensações dele. Ele é muito bom pra mim, ele é o melhor filme do ano passado, de 2022 pra mim. Então, tudo é muito bom ali. E a Jamie Lee Curtis faz uma participação curta e eu entendi que era uma participação engraçada e tudo mais. Né? Diferentona. Mas as outras coisas me chamaram muita atenção. E aqui também tá concorrendo, pelo mesmo filme, a Stephanie Hsu. Vamos lá, agora vamos engrossar esse caldo melhor atriz e melhor ator, certo? Melhor ator. Austin Butler, por Elvis. Colin Farrell, por Os Banshees de Nishereen. Brandon Fraser, por A Baleia. Paul Mescal, por After Sun. E Bill Nigel, por Living. Aqui na categoria de melhor ator, é bem difícil eu dar um pitaco, porque eu gosto de todos. Posso falar pra você, todos os atores aqui chamam muita atenção. Tô muito curioso pra assistir A Baleia. Diz que a atuação do Brandon Fraser, que já ganhou prêmios nessa temporada também, tá demais. Tem um figurino muito grande. O tópico do filme principal já teve polêmica, tá? Não vou entrar muito no assunto, porque aqui nós estamos só falando dos indicados. Mas fica de olho no Brandon Fraser pra Oscar de melhor ator. E outro cara, assim como Barry Cougall na categoria de melhor ator coadjuvante, que eu sempre citei aqui, é o Paul Mescal, certo? Desde a primeira série que eu vi com ele, que é Normal People, né? Uma série que me tocou muito, uma das séries favoritas da minha vida, muitas pessoas ainda não conhecem. Então se você viu After Sun e gostou do trabalho do Paul Mescal, vai buscar por outros trabalhos dele. Principalmente a série Normal People. E é um cara que eu sempre falei, é um cara novo, que tem muito potencial e um dia vai chegar no Oscar. Muito mais cedo do que eu esperava, ele chegou. Na categoria de melhor atriz, a gente tem aqui Cate Blanchett, né? Maravilhosa, como sempre. É uma das principais aqui, é uma das que tem mais chances, né? De levar juntamente com a Michelle e o, que é uma que eu torço, né? Por tudo e em todo lugar ao mesmo tempo. Tudo que tudo e em todo lugar ao mesmo tempo tá concorrendo, eu tô torcendo, tá? O brabo é quando tem na mesma categoria, tudo e em todo lugar ao mesmo tempo, e nada de novo no front. Aqui nessa categoria também a gente tem a Michelle Williams por Os Fabelmans. O filme que eu já assisti, está disponível nos cinemas, tem vídeo aqui no canal. O filme é um filme gostosinho de assistir, filme feito pra cinéfilo, filme bem Oscar bait, pra chegar no Oscar bait. Não gostaria que a Michelle Williams ganhasse, porque ela tá concorrendo com duas, duas bem maiores que ela, que atuaram bem mais que ela, no meu ponto de vista. Aqui também a gente tem Andrea Rizborog, por To Leslie, desculpa a gente pela pronúncia, né? Tem nomes que eu nunca ouvi falar, e tem nomes de filmes também, por ser em inglês, né? E o cara não fala muito bem inglês. Se atrapalha aqui um pouco na fala. Aqui também algo meio surpresa, que é a Ana de Armas por Blonde. Blonde é um dos piores filmes do ano pra muita gente, né? Não é uma boa adaptação de um livro com recorte meio estranho, mas a Ana de Armas tá ali. Gosto muito da Ana de Armas, tá? Acho que ela atua direitinho, não vou falar que ela é uma baita de uma atriz, mas ela atua direitinho. Então pra categoria de melhor atriz, de repente, acharam ela, sabe? Entre várias atrizes, pegaram ela ali no meio do bolo e trouxeram pra cá, por ela estar interpretando a Mary Morrill. Bom, como eu vou trazer só as categorias principais aqui, as que mais chamam a atenção do público pop, chegamos na categoria principal melhor filme, certo? Na categoria de melhor filme, a gente tem o Woman Talking, a gente tem Triângulo de Tristeza, Top Gun Maverick, Tar, os Fabelmans, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, Elvis, os Banshees de Nishirin, Avatar, o Caminho da Água e nada de novo no front, tá? Pra mim, melhor filme aqui, nessa categoria aqui, eu daria para tudo em todo lugar ao mesmo tempo, disparado, certo? Quase todos esses filmes aqui ou já passaram pelo cinema ou estão no cinema atualmente. O caso de Avatar está no cinema atualmente, os Banshees de Nishirin vai chegar na semana que vem, nada de novo no front, tá na Netflix, Elvis está na HBO, tudo em todo lugar ao mesmo tempo, acho que ainda tá no limbo, os Fabelmans estão no cinema, Tar vai chegar no cinema, Top Gun Maverick está no Telecine, Triângulo da Tristeza vai chegar no cinema daqui a algumas semanas, o Woman Talking já passou pelos cinemas. Talvez esse ano, como eu não assisti todos os filmes ainda, me parece ser um Oscar, um compilado de nomes melhores do que os anos passados, posso estar muito enganado, não assisti ainda os filmes, estou falando isso como um machismo, tá? Eu preciso ver o resto dos filmes que me faltam ainda, ainda faltam alguns, como eu falei, tem alguns que vão chegar ainda aqui no cinema, eu não sou um cara que busco atualmente por torrent, coisas assim, né? Buscando coisas na internet, né? Algumas coisas já estão disponíveis, mas eu não vou atrás dessa forma, vou esperar sair no cinema, espero que vocês entendam aí do outro lado, estou fazendo isso para o pessoal do pipoquinha na manteiga que gosta de saber dos indicados e tudo mais, o vídeo está saindo quentinho, então espero que você me retribua aí do outro lado com um baita de um like aí e compartilha com um amigo ou com uma amiga que gosta da cerimônia do Oscar, né? E ainda vou deixar aqui para vocês algumas dicas citadas aqui hoje, né? Obviamente tudo em todo lugar ao mesmo tempo, é um filme que está num limbo, né? Não chegou em streaming, já saiu do cinema, então de repente vai ter um pouco de dificuldade de achar ele, né? Mas é uma das minhas dicas amanteigadas de hoje, estava na minha lista de melhores filmes de 2022, assim como Nada de Novo no Front, tá? Nada de Novo no Front, está na Netflix, de fácil acesso para você assistir um filme sobre Primeira Guerra Mundial, que vai pegar bastante vocês, é um drama bem arrastado, Mas um filme sobre Primeira Guerra sempre tem algo que vai te doer, obviamente, por tu ver tudo o que se passou, ainda mais quando chegar lá as letrinhas pequenininhas no final, lá quando conta a história real mesmo, tu entender o porquê de toda uma guerra, pô, chegamos até o final dessa guerra, um monte de gente morreu para isso, sabe? Então é um filme bem interessante de se acompanhar. Obviamente falei muito bem ano passado de Top Gamma Rick, mas creio que não vai ganhar muitos prêmios, Então tem bons nomes aqui e a gente vai completar essa lista até a cerimônia do Oscar, que vai ser na segunda semana de março. Anota na agenda aí, deixo a dica também do filme que está no cinema aí, que é o Gato de Botas 2, falei aqui, meu, é o filme que eu estou torcendo na categoria de melhor animação, então a gente tem muito para falar aqui. Tem uma categoria que eu passei meio por cima, que não falei para vocês, que é a categoria do filme internacional, né? Nada de novo no front está ali. E a Argentina 1985 é uma baita de uma dica, está disponível no Prime Video de fácil acesso, Prime Video super baratinho como sempre. Então deixo aqui a dica para vocês, certo? Preciso assistir algumas categorias como eu falei, então volto futuramente aqui, provavelmente no Pipoquinha Cast também, a gente vai fazer uma discussão bem acalorada com quase que todos os filmes assistidos na última semana antes do Oscar. Vou levar meus amigos aqui da grande Porto Alegre, criadores de conteúdo, para a gente poder discutir e também dar os nossos pitacos. Quem vai ganhar, quem não vai ganhar, quem é o favorito? Nós vamos discutir tudo isso no Pipoquinha Cast, então se inscreva no canal, um pouquinho na manteiga, para não perder nada. Toda semana está saindo de dois a três vídeos aqui no canal, não perca. Beijo amanteigado para vocês, te vejo no meu Instagram, para falar ali por direct, nós dá uma conversadinha, que eu gosto disso, eu gosto do papinho, eu gosto do papinho, eu gosto do entreveiro, tá? Beijo para vocês, tchau, tchau.